E aí pessoal do Recanto do Bambu, tudo bem com vocês? Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo, para mais um vídeo aqui no nosso Recanto. Pessoal, o vídeo de hoje é muito legal, tá? Para você que está iniciando na criação de frangos, criação de galinhas, no nosso caso, galinhas poedeiras. Acabei de adquirir um lote de 38 pintainhos, todos de Isa Brown com galo Rodia, filhotes lindos, muito bonitos. Mas então nem se fala, coisa mais linda, a gente foi conhecer pintainhos de procedência, apenas com 11 dias de nascimento, vou mostrar para vocês aqui. E nós vamos falar tudo, pessoal, desde o local onde eles vão ficar, até crescerem mais, até terem condições de ficarem pastando, até a vacinação, tudo. Tudo eu vou estar falando para vocês nesse vídeo aqui. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e não esquece aquele like. Olha, pessoal, dá uma olhada, acabaram de chegar. Olha só, que coisa mais linda. A gente foi para comprar 10, 10 só. Isso daqui é mesclado, olha. Olha que lindo, olha a cor. Passamos para adquirir 10, mas o senhor que nos atendeu foi tão atencioso, ele tinha 38 lá, e a gente preferiu trazer todos os irmãozinhos para não separar nenhum. Olha quanto que a gente tem aqui, meu pai amado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou preparar o local deles lá, o galinheirinho, onde eles vão ficar, porque por serem novinhos, pessoal, eles não têm ainda o sistema de aquecimento corporal pronto, então você precisa colocar uma lâmpada de aquecimento, uma lâmpada de cerâmica, a gente vai fornecer ração de crescimento, uma água com uma vitamina, e manter o ambiente sempre limpo, até eles adquirirem uma certa resistência. Por isso é muito importante, fique no vídeo para seguir todo o passo a passo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá no galinheiro que eu estou reformando para receber então a nossa criação. Aqui, pessoal, que era onde ficava nosso galinheiro antigo, está bem acabado, está precisando colocar a telha nova, precisando fechar aqui, aquela lateral ali, já tem uma galinha aqui que está na choca. E o que a gente vai fazer então? Vou reformar, vou desinfetar, utilizar cloro. É muito importante vocês desinfetarem bem o local onde vocês vão colocar os pintainhos por conta do sistema imunológico deles não estar 100% formado, né, pipoquinha? Então, eles ficam doentes muito facilmente, por isso que a gente precisa desinfetar e manter sempre um ambiente seco, sem umidade, eles fazem bastante molhadeira, bastante sujeira, tem que estar sempre limpando. Vamos fazer aqui de um jeito que fique fácil, bem limpinho, com madeiras novas, para a gente poder colocar eles aqui, tá? Um local fechado, essa tela aqui é uma tela grossa para evitar algum predador, gato, qualquer outro bicho que possa vir aqui fazer, atacar os nossos pintainhos. Olha que galinha bonita, pessoal, ela não tem rabo. Então é isso aí, nosso assistente está aqui, está tudo moiado, porque hoje está calor, não é pipoquinha? E vamos começar então esse projeto, depois eu volto com vocês já, todo modificado. Pronto, pessoal, finalizado, telhas novas, lateral aqui, fechada, dá uma olhada, a outra lateral fechada, o chão que estava aberto, a gente consertou, né pipoquinha? A lâmpada de cerâmica, principalmente agora, durante a noite, tá? Como a gente está bem quente aqui nessa região do Brasil, pessoal, em torno aí de 35 a 39 graus, durante o dia não precisa, tá? Mas durante a noite, aqui faz até 16, 15 graus, então você precisa utilizar a lâmpada de cerâmica para manter as pintainhas aquecidas, ó, dá uma olhada. Bem fechado, e muito importante, é vedado em cima, é vedado embaixo, as laterais, água aqui com uma vitamininha, tá? Um vitagold potenciado, coloquei baixinha aqui, ó, e eu preciso comprar o comedouro delas, por enquanto eu vou colocar numa bandejinha normal, com ração de crescimento, mas eu preciso comprar um de pendurar, para evitar sujeira. Aqui na lateral, coloquei, é, esse material vazado, para ventilação, que é importante não ter umidade, e agora a gente vai lá buscar elas, para colocar aqui dentro. Pronto, todo mundo de casinha nova, ó lá, já tem uns tomando água aqui, já descobriram a água, está um calor, e agora, é só alimentar, com ração de crescimento, plantinha medicinal, igual a gente tem aqui no nosso canal, ensinando várias, vou deixar o nosso livro aqui, ó pessoal, aqui na descrição, são mais de 10, 15 plantas medicinais, onde eu ensino, quais doenças elas tratam, e como que você vai fornecer, olha, coisa mais fofa, é muita fofura demais, né, olha isso aqui, um mais bonitinho, que o outro pessoal, olha lá, tem manchadinho, e logo logo, eles vão estar aqui, grandes já, e a gente vai ter uma média, grande aqui, de ovos por dia, agora eu vou lá pegar, a ração deles, que eles estão com fome, né filho, está com fome, olha lá, ai, 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 pipoquinha, só que observa, né pipoquinha, ó, vamos fechar aqui, a portinha, e deixar então, eles se adaptarem, a nova casinha deles, para eles se acostumarem aqui, bom pessoal, agora que vocês viram aqui, o nosso local, onde eles vão estar crescendo, até estarem mais resistentes, para ser soltos, vamos falar, sobre um tema, muito importante, que é o momento ideal, de vacinação, dos nossos pintainhos, e também a troca, da ração de crescimento, pela ração de postura, as principais vacinas, são, a vacina, contra a doença de Mareque, deve ser aplicada, no primeiro dia de vida, do pintinho, que é muito importante, porque protege, contra doenças virais, que podem causar, tumores, e paralisia, a doença de Mareque, é uma doença terrível, que pode levar, toda a sua criação, a morte, segunda vacina, é contra a bolba viária, a aplicação, deve ser feita, entre o oitavo, entre a oitava, e a décima segunda, semana de idade, vai proteger suas aves, contra a doença, que causa aquelas lesões, na pele, sabe, nas mucosas, principalmente, em ambientes úmidos, são transmitidas, pelas moscas, costumam vir, do vizinho, e de outras criações, caipiras, vacina contra a doença de Newcastle, a doença de Newcastle, pessoal, é uma doença muito grave, a aplicação deve ser feita, entre o quinto, e o décimo dia de vida, com reforço, entre quatro, a oito semanas, essa doença é viral, altamente contagiosa, e afeta o sistema respiratório, digestivo, e nervoso das aves, quarta, vacina contra bronquite infecciosa, a partir do sétimo dia de vida, pessoal, nós podemos então, começar a vacinar os pintinhos, contra bronquite infecciosa, que é uma doença, que ataca o sistema respiratório, e pode comprometer a qualidade dos ovos, mais adiante, quando elas estiverem na fase de postura. A vacina contra gumboro, essa vacina deve ser aplicada, entre o décimo e a vigésima primeiro dia de vida, dependendo da presença da doença na região, tá? A gumboro afeta o sistema imunológico dos pintinhos, deixando-os vulneráveis a outras doenças. Essas são as principais vacinas, é muito importante você seguir rigorosamente, principalmente ali, a da bronquite infecciosa, da bolba viária, do Marek e do Newcastle. Agora vamos falar, pessoal, sobre a troca de ração de crescimento, pela ração de postura. A ração de crescimento, ela deve ser utilizada, até que as aves cheguem ao início, da fase de pré-postura. Você deve substituir essa ração, de crescimento, pela ração de postura, quando as galinhas tiverem, entre 16 a 18 semanas de vida, que é quando elas começam, a se preparar então, para a produção de ovos. A ração de postura é rica em cálcio, que é essencial para garantir a qualidade da casca dos ovos, evitando aqueles ovos de casca mole, e também evitando a perca do cálcio para os ovos, deixando assim suas aves com perna bamba. Seguir o calendário de vacinação, e realizar a troca da ração, no momento certo, vai ajudar as suas aves, a crescerem mais saudáveis e produtivas. Bom, agora que a gente já deu todas essas dicas, eu vou falar para vocês então, mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações, se você gosta de métodos naturais, para tratar sua criação, aqui na nossa descrição do vídeo, estou deixando o nosso livro digital, onde eu falo de mais de 10, 15 plantas medicinais, que às vezes é uma erva daninha, que está aí no teu quintal, e trata coriza, coxidiose, bolba viária, sintomas como peito seco, bronquite, pessoal, de tudo, muito importante, vai lá depois, eu garanto para vocês que vale a pena. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, já aproveita para falar de qual região do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, acompanhe as nossas redes sociais, como Instagram e Tik Tok, lá o Instagram e o Tik Tok é Jonathan G Arruda, estou deixando aqui embaixo para vocês entrarem lá, onde eu faço vídeos mais curtos, mostrando o nosso dia a dia aqui no Recanto do Bambu. Muito obrigado por assistir, compartilhe esse vídeo, até a próxima, abraço!